Em Anápolis, uma feira com 25 produtores homenageou o Dia do Artesão. De acordo com o levantamento do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o setor é responsável por movimentar cerca de 50 bilhões de reais por ano no país. Lorena Gomes mostra pra gente agora. De estilista de bonecas com roupas todas feitas à mão, passando por sabonetes artesanais a laços para crianças. Aqui tem de tudo. Todos os produtos à venda foram feitos por artesãos de Anápolis. O Sinomar, há 30 anos, busca no Cerrado inspiração para a arte. Faz objetos delicados com sementes, palhas, o que encontrar na mata, ele recolhe e transforma. Imagina só tantos anos trabalhando com artesanato. Tem alguns produtos que ele foi aprimorando e até aprendendo ao longo dos anos. Essa aqui é a esqueletização, que ele chama. Olha só como é que fica a folha. Você vê aí detalhes dela. Um trabalho, acredito eu, difícil demais. E que o Sinomar só conseguiu fazer ao longo dos anos, né? Como é que foi que você conseguiu até chegar a esse ponto aqui? O ponto da esqueletização eu consegui através da Evanilde Reis, que é uma mestra artesã do município de Alexânia, né? A qual ela me passou toda a técnica, como que eu fazia para colher, para cozer e para beneficiar a planta. Agora, Sinomar, me conta uma coisa. Porque a gente vê uma planta como essa e tem uma outra, às vezes vocês mostram aqui, que ela não foi esqueletizada, digamos assim. Que a gente vê ela só de uma forma diferente. De jeito diferente a partir do cozimento da planta. Nós temos aqui, né? Que também é a folha moeda. Essa folha moeda, ela é edêmica do nosso município, né? A qual ela só foi parte do processo de cozimento. Eu não tirei a clorofila dela. No caso dessa aqui também, é só o cozimento. Aí depois que a gente cozia ela mais, né? Todo o processo de retirada da clorofila, é qual ela fica, ela só aparecendo uma renda. E ela fica maleável e não fica quebradiça. Isso aqui, por exemplo, é um... É para guardar, colocar o guardanapo, né? Para segurar o guardanapo. Que material é esse aqui? Esse aqui, na verdade, para me fazer o anel, eu uso a palha do olho do Buriti, que eu mesmo colho, né? E aqui eu pego a cápsula da semente do jacarandá mimoso. Cores, aromas e sabores que muitas vezes aguçam a memória afetiva. É o que a Tatiane faz com as geleias. Receita dela, mas com muita referência da avó. E ela faz geleias de todos os tipos, mistura sabores, assim, que eu fiquei curiosa. Por exemplo, deixa eu ver esse aqui. Esse aqui mesmo que você falou, Tati, ele é manga com maracujá? Isso, manga com maracujá. É um sabor que veio para ficar marcante. É a mistura do maracujá com a leveza da manga, né? Que dá um sabor extraordinário. Uma fragrância. Então, assim, só de sentir o cheiro aqui já dá vontade de comer. Engraçado. É um perfume misturado, né? Com certeza. Então, assim, esse aqui é a alegria das crianças. Quando chega aqui, quer manga com maracujá. Já pede porque... Eu confesso que eu nunca tinha visto manga com maracujá. Você já tinha experimentado em algum lugar? Não, não. Quando eu fiz, foi uma surpresa também. É algo muito bom. Porque a gente olha assim e fala, não vai casar, né? Não vai dar certo. E realmente foi sensação. E você tem outras aqui, claro, do Cerrado. Tem a jabuticaba, né? Que é muito comum aqui também. Tem a mora, que se misturou a mora com morango. A mora com morango. Frutas vermelhas, mais ou menos? Frutas vermelhas. Mas as frutas vermelhas, ela vai o mirtilo, framboesa, né? Então, aqui a gente colocou a mora com morango, pra dar um diversificado. Porque tem a frutas vermelhas tradicional que a gente tem, mas eu quis colocar um morango com a mora, porque a mora é muito bom, né? Um setor que cresce e que é responsável por movimentar cerca de 50 bilhões de reais por ano no Brasil, segundo dados do IBGE. Por trás dessa economia, histórias de vida e superação, de gente que nasceu com o dom de encantar com as mãos.